Perfeito, tá, jóia. Muito obrigado, professora. Agradeço o convite para fazer essa palestra, esse talk. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago. Eu vou mostrar alguns slides sobre esse tema, sobre a dinâmica de geleiras, aqui sobre a ótica da modelagem numérica, modelagem computacional, somatronumérica, somatronumérica. Então, esses trabalhos que eu vou mostrar estão dentro do contexto do projeto da FLEITS, esse projeto internacional entre o Reino Unido e Estados Unidos e mais outros países. Tem vários subprojetos dentro dessa colaboração internacional e eu estou dentro, eu estava trabalhando dentro aqui desse PROFIT, da FLEITS, que é um projeto específico para modelagem, para entender o passado e o futuro da geleira FLEITS aqui na U.S. Antártica. Vou ver se eu passo aqui. Passou. Beleza. Bom, com o advento do censuramento remoto, a gente consegue ver padrões do isolamento. Oi, desculpa. Tiago, perdeu a transparência. Perdeu? Voltou? É. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Você deve ter parado de compartilhar. Ah, tá. Caiu então, desculpa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O internet está oscilando muito. Voltou? Sim, voltou. Tá bom. Então, desculpa. Esses slides eu estava comentando aqui, né? Com o advento do censuramento remoto, a gente consegue ver padrões de esculamento nos grandes montes de gelo. Então, por exemplo, essa figura aqui à esquerda, a gente consegue ver, de maior parte do manto de gelo, está com velocidade ali, superficial, abaixo dos 20 metros por ano. Mas há uma região ali, são regiões ali perto da, por exemplo, aqui na Oeste Antártica, por exemplo, que a gente vê um fluxo de gelo ali chegando até 3, 4 quilômetros por ano, né? Então, o foco desse trabalho é justamente ali na Tuates, que é essa região, vocês conseguem ver meu mouse, mas essa região ali na Antártica Ocidental ali, né? E aqui à direita, nessa figura direita, também por censuramento remoto, a gente consegue perceber o quanto que o manto de gelo antártico está ganhando ou perdendo gelo. Então, o que está em azul é o que está ganhando massa, e o que está em vermelho aí, a escala em vermelho, é o que está perdendo. Então, novamente, aqui na região de Tuates, aqui em Highland e Tuates, nós temos uma perda ali, uma taxa de perda de massa de até 10 metros por ano, isso aqui nos últimos 5, 16 anos, que é baseado nesses dois sensores aqui, as duas transmissões aqui do ISEP. Só para ter uma ideia, a Tuates tem um volume equivalente a 65 centímetros de aumento no nível dos mares. Então, entender os processos físicos que estão acontecendo ali, que estão fazendo com que essa região da Antártica esteja perdendo mais gelo, e o futuro dessa região é a motivação, de certa forma, desse projeto ali, desse projeto grande ali da Tuates. Então, um dos processos que eu gostaria de comentar aqui, de conversar aqui nessa apresentação, é ali na interface gelo-rocha. Então, a gente tem aqui um esqueminha de uma geleira fluindo pelo oceano, ela flui por peso cópia, pela gravidade, e o principal fator, o principal processo que segura essa geleira, que ajuda a segurar a geleira, que controla o fluxo, é ali o atrito basal, o basal drag, que está ali. Está bem na interface gelo-rocha. E enquanto a gente tem bastante observações da superfície, por meio dos satélites, a gente tem pouquíssima ou nada de informações diretas do que está acontecendo ali na rocha. Um detalhe que eu gostaria de falar é a ground line, a linha de aterramento, que é justamente a ponta onde o gelo começa a flutuar. Então, o basal drag, que eu me refiro aqui, ele atua no gelo, na porção, na área que está apoiada ali sobre a rocha. Então, nós utilizamos os modelos numéricos para ajustar o atrito basal, para inferir o atrito basal que está debaixo ali, que está na interface pelo rocha, a partir dos anus dados do satélite. Então, a gente tenta casar as velocidades dos modelos, calculados pelos modelos, com relação ao que foi observado ali. Então, a gente usa o processo de inversão, que é uma técnica matemática bem interessante, e com isso a gente consegue inferir o que está rolando ali de baixo. Então, por exemplo, nesse slide, a gente comparou ali os outputs, os resultados ali, as inversões do atrito basal por três modelos diferentes. Então, aqui eu tenho o ICSM, o A e o String Ice. São três modelos numéricos diferentes. A bacia de Twaites está aqui, está mostrando em preto aqui, é a bacia inteira. A linha de aterramento está na região, não sei se vocês veem no mouse, mas ele está nessa região em relação, assim, perto do azul, que já é o oceano. E nessa linha de cima, eu estou mostrando aqui o coeficiente de atrito, com o qual a gente inverte, beta 2. E na linha de baixo, eu estou mostrando aqui o atrito basal. Aqui está em pascal, mas o máximo aqui da escala é 250 kPa, aproximadamente. Então, a primeira coisa que a gente nota, são três modelos diferentes, são três processos diferentes, então a gente nota que tem padrões muito parecidos que eles estão gerando. Isso é uma coisa importante. Claro que tem diferença, mas o que a gente está focando aqui também é naquilo que é semelhante. Então, isso é uma coisa bem legal de se observar. E o mais interessante é quando a gente nota que tem regiões ali no centro de Twix que o atrito basal é muito baixo em relação a outras regiões, como na cabeceira, onde geralmente ali a velocidade é praticamente zero, próxima de zero, o atrito basal é relativamente alto. Mas o que é interessante também é a região perto da linha de aterramento, onde o atrito basal começa a ser maior. Então, os três modelos mostram esses padrões semelhantes. Então, nesse trabalho do João Dornes, ele comparou, logicamente, esses modelos, fez o mostro para transientes, e a Indrani está utilizando esses dados gerados pelos modelos para ver se tem alguma correlação com dados de radar, dados de radar vindos do projeto Ice Bridge, que eu acho que operou em 2014, 2016, e ela tem achado algumas correlações interessantes, ela está trabalhando em cima disso. Então, seria uma forma de a gente também validar, digamos assim, esses outputs que o modelo está dando. Não é só um ajuste matemático, mas também representa alguma coisa daqui. Mas uma das questões interessantes aqui desse trabalho também, que veio depois, foi... Tá, beleza. A gente tem essas diferenças, a gente tem esses padrões da distribuição do atrito basal. A pergunta é, onde qualquer alteração no atrito vai impactar mais o fluxo da geleira? Então, nesse outro trabalho, também comparando com dois modelos, o Stream Eyes, que vai que é SEMI, aqui está a TWAITES, essa linha em branco que você viu aqui, é a linha de aterramento, e aqui é a parte flutuada, ali é a parte perto do oceano, ali na imagem do fundo, ela é uma imagem de um antestado. Esse mapa, ele representa a sensibilidade do modelo, em termos de perder massa, de contribuir para o aumento do limite do mar, em relação à variação no atrito basal. A gente usou uma técnica bem interessante, chamada diferenciação automática, onde a gente consegue fazer derivadas de uma quantidade por outra quantidade, por outra quantidade, de uma forma relativamente bem simples. Constacionalmente custosa, mas relativamente mais simples. E com isso a gente tirou esses mapas de sensibilidade, essas derivadas, digamos assim. Então, onde está azul, significa que se eu alterar o atrito basal, eu não vou ter impacto na resposta da geleira, na perda de massa da geleira. Em compensação, onde está vermelho ali, onde está verde, amarelo, é onde realmente qualquer alteração que tem ali vai impactar mais a resposta da geleira. Então, note que, no caso de Tuates, essas regiões, onde ela é mais sensível, é justamente as regiões, vocês lembram do slide passado, é onde eu tenho maior atrito basal. Então, isso é bem interessante. Esses mapas de sensibilidade são interessantes para nortear futuras campanhas, futuras expedições, para focar, por exemplo, em determinadas regiões, onde precisa de mais dados, maior resolução, entender melhor os melhores processos que estão acontecendo na linguagem. E assim também, do ponto de vista da modelagem, focar ali na modelagem dessas regiões com um pouco mais de cuidado, quer dizer, ter que processo físico não estar sendo colocado nos modelos e tentar melhorar esse tipo de modelagem. Bom, o segundo processo físico que eu gostaria aqui de mostrar para vocês é o que acontece na interface gelo-oceano. Então, é a mesma figurinha que eu mostrei antes, então, está aqui o esquema da geleira. Nesse caso aqui, a diferença é que algumas geleiras, na Antártica, a plataforma está confinada, a parte do lado está confinada, numa baía ou numa região mais elevada do oceano, um pinpoint, de tal maneira que existe uma transferência de atrito lateral agora, vindo das plataformas, e, digamos, passando, transmitindo a montante para a geleira, para a parte de que está grudada. E esse atrito lateral ajuda a sustentar, ajuda a controlar o fluxo da geleira. Então, por qualquer motivo que, digamos, aumenta ali a temperatura do oceano, dá um desbalanço de massa ali na plataforma, então, o derretimento basal da plataforma começa a aumentar. Então, nesse caso aqui, na figura direita, a gente começa a ver, então, um afinamento, o afinamento da plataforma por conta desse aumento do derretimento basal. Com isso, a gente tem uma diminuição desse atrito lateral, que a plataforma proporciona, então, uma diminuição desse atrito, desse suporte. Em inglês, eles usam butterson. Então, essa, digamos, essa força que está vindo ali da plataforma é diminuída por conta desse afinamento. Com isso, existe uma aceleração, então, da parte que está, digamos, apoiada em rocha. E, por uma questão de hidrostática, existe também, então, uma retração da linha de aterramento, que vocês estão vendo aqui. Consequentemente, a gente também tem uma redução da área que está em contato com a rocha. Então, temos uma redução do atrito basal. Então, é uma série de fatores que acontecem aqui. Cinco minutos. Beleza, obrigado. Um outro detalhe que eu gostaria de destacar é que a plataforma está no mais cima, ela fica mais propensa a quebrar, a fraturar, né? E perdendo, logicamente, todo esse suporte que ela pode dar para a montanha. Então, nesse trabalho aqui, a gente investigou essas causas da aceleração de plates, vários processos que acontecem com plates, a quebra da plataforma, que aconteceu ali entre 95 e 25, aqui eu estou mostrando em linha azul a retração da linha de aterramento que foi observado, esse mapa que vocês estão vendo aqui é a aceleração observada entre os 20 anos, 95 e 25. Note que a aceleração, onde acelera mais, em vermelho aqui, é basicamente onde a linha de aterramento recua. A linha de aterramento não recua de forma uniforme, porque o leito rochoso é bem ruidoso, digamos assim, tem várias montanhas, digamos assim, ali debaixo. então a gente estudou, de certa forma, todos esses processos nesse trabalho para entender quais processos os modelos não estão capturando bem e quais são os processos que mais impactam a dinâmica da geleira. Bom, aqui eu estou mostrando basicamente a resposta instantânea de todas as alterações, a mudança na linha de aterramento, o painel C, o painel D, a mudança na frente, a quebra da plataforma, mas o mais importante desse trabalho foi que o que leva, o que está, o processo principal que está fazendo tudo isso acontecer é o oceano, é o derretimento da plataforma que faz com que todos esses processos ocorram, principalmente a retração da linha de aterramento. Então, se é o oceano que está fazendo isso, vem a segunda pergunta. Então, tá bom, onde é mais importante nós entendermos o derretimento basal da plataforma? Então, de novo, nesse estudo sobre sensibilidade, a gente também fez as derivadas ali em relação à perda de massa com relação ao derretimento basal e a gente pode ver que o principal aqui, as regiões principais onde se muito importam, digamos, o balanço de massa da geleira são as regiões azuis, que estão perto da linha de aterramento. Então, aqui, por exemplo, nessa região de Trades, a linha azul aqui, que é onde está perto do ping-pong, que é uma região muito importante porque ela ajuda a transmitir esse atrito lateral para a montante e o derretimento ali perto da linha de aterramento, essa linha em branco, que é o que mais importa. Então, isso chama a atenção para, quando a gente for fazer modelagem com o oceano, quando a gente for ter observações ali de baixo, que eu sei que é muito complicado, mas é uma região que tem que focar, que é justamente ali que tem as maiores taxas de derretimento por conta da intrusão da CDW ali nessa região. Bom, como perspectivas aqui, digamos, de trabalho futuro que estão acontecendo, então, como o oceano é um principal fator ali na mudança que está acontecendo em Tuaíto, na região do Pan-Allen, está começando então um trabalho de acoplamento de modelos de geleira com os modelos do oceano, justamente para melhorar as estimativas de derretimento, principalmente quando a linha de aterramento recua, a gente tem a mudança da cavidade ali de baixo, a gente precisa melhorar as estimativas e os modelos do oceano podem fornecer de uma forma interessante. Também o uso de modelos em análise de testemunho de gelo também é uma atividade que pode ser colocada ali no radar, que acho que pode ser bem interessante, da minha parte especificamente eu gosto bastante de trabalhar com métodos numéricos, programação, então tem alguns trabalhos ali já encaminhados que eu gosto bastante, logicamente aplicado em dinâmica de geleira, tem muita coisa para ser feita, recentemente a gente está também trabalhando na modelagem da geleira em um lente, vendo fatores que estão coordenando, que estão impactando ali a geleira nessa região e recentemente eu tenho trabalhado com inversão de ondas elásticas e eu acredito que isso também pode ser utilizado ali para modelagem de geleira, para descobrir ou entender outros processos físicos que ainda não tem sido trabalhado. O pessoal tem falado muito de ice quake, então acho que pode ser uma coisa interessante para a gente poder ver em um futuro, tem bastante coisa para fazer, estudar, enfim. bom, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite do professor Jefferson, agradeço todo o apoio financeiro que eu tive nesse projeto e, logicamente, durante o meu doutorado na Unicamp pelo CNPq. Sendo contato e com a exposição. e com a exposição.